Música Aqui no Espaço Super May nós estamos apresentando ao público histórias de seis empresários que participaram do programa no ano passado contando um pouquinho das dificuldades que eles encontraram e como que o Sebrae pode ajudar por meio do programa Super May. Então aqui no Espaço, além de conhecer essas histórias, de ter algumas dicas as pessoas também podem fazer as suas inscrições nos cursos que estão com vagas abertas. Música A gente vai falar sobre o programa Super May, que é um programa do Sebrae São Paulo constituído de capacitação técnica e oficinas de gestão na parte de finanças e vendas. Esse programa tem carga horária de 20 a 48 horas e é presente em todo o estado de São Paulo. A pessoa pode fazer a sua inscrição diretamente nos escritórios regionais do Sebrae através do hotsite, que é o supermei.sebraesp.com.br pelo 0800 do Sebrae, que é o 0800 570 0800 e já consultar a disponibilidade de treinamentos. São cursos na área de doceiro, salgadeiro, eletromecânica, elétrica, automação residencial, circuito fechado de TV, entre outros. São totalmente gratuitos e com a possibilidade dos participantes requisitarem um programa de juros zero através da Agência de Fomento Desenvolve São Paulo, que é o órgão financeiro que libera o recurso para esses empresários. E esses empresários farão um planejamento financeiro com nossos consultores nas unidades do Sebrae no estado. Esse é o programa Supermei.